É o DJ Alex NTC, o bruxo da Zona Oeste É o DJ Alex NTC, o bruxo da Zona Oeste É o DJ Alex NTC, o bruxo da Zona Oeste Penetrada, 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 penetrada É penetrada, penetrada, penetrada Foi só um dia pra ela agamar na fã É o DJ Alex NTC É o DJ Alex NTC, o bruxo da Zona Oeste Que que foi? Que que há? No baile do Bega você vai me dar No baile do Elipó você vai me dar Vai me dar, vai me dar, vai me dar Que que há? No baile do Bega você vai me dar No baile do Elipó você vai me dar No baile do Doze você vai me dar Que que foi? Que que há? No baile do Bega você vai me dar No baile do Doze você vai me dar No baile do Doze você vai me dar Penetrada, 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 penetrada É penetrada, penetrada, penetrada Foi só um dia pra ela agamar na fã Obrigado Tchau, tchau.